Primeiro voo do SG907 Max, drone bom e barato no estádio do Pacaembu. O drone SG907 Max é um drone de entrada que pode ser comprado por menos de R$ 900 com duas baterias e maleta de transporte. Possui gimbal de três eixos, motores brushless, transmissão de imagens até 800 metros de distância, e oferece fotos em 4K e vídeos em Full HD compatíveis com os drones de entrada. A dirigibilidade é boa desde que não vente muito. É evidente que não dá para comparar com drones mais profissionais da Hotel e DJI que custam mais de R$ 4.000. Mas pelo valor compensa bastante, principalmente para quem está começando e não quer gastar muito. Infelizmente o estádio do Pacaembu está sendo reformado, como pode ver pelas imagens, por isso o voo se concentrou mais nos jardins e estacionamento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto